Fala galerinha, aqui JKP, então já em Caxias do Sul, aqui na 2001, então vamos adentrar na loja aqui pra pegar os instrumentos. Eu só na filmagem aqui, pra quem não conhece que instrumento musical é 2001, fazendo aquela parceria conosco aí. E aí? Atendimento exclusivo de tarde. É, exclusivo pra turma de Garimbalde. É isso aí, ó. Chegando na loja, isso aí, pra quem não conhece, 2001, instrumentos musicais 2001. Tamo aí. Vai conferir, ó. Não, por isso ela tá fechando. Tu junto? Tá. Como é que é o nome? Leandro. E agora, com a participação do maestro Leandro, e o outro é o... João Coelho. João Coelho, professor das escolas de Garimbalde. Atenção, estamos com o proprietário raciano, Barcelos. Essas três aqui, então. Olha aí. Comprei o material aí. Depois é o quê? Depois dois taróis, 14. Então tá aqui os dois taróis também, 14. Os taróis, dois repiniques. Dois repiniques, 10. Deixa eu botar esse aqui. Esses dois, então. O chocalho vai... Olha, ele é três tamborins. Aqui tá os tamborins. Os oito talabates. Dois, quatro, seis, oito. São as batetas. Maceta pra surdo. Surdo. Em preta, não sei se vocês querem a outra cor. Não sei se é preto, não. Não sei se é preto. Não sei se é preto. Não sei se é preto. É. E aí tem as batetas. Pra redimiques. São quantas? São cinco. Ó. Pronto, fechou o quarto da mala. Tá. Cinco portas. Eu não fechei. Ó, tá aqui, ó. Segura só um pouquinho aqui agora, então. Eu vou lá fechar o porta lá. Um, dois, três, quatro, cinco pares. E aí, com as outras? Tem sete de pé fora pra baqueta de taró. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aí. Vai ficar faltando, então, só os chocalhos. Só os chocalhos. Esses estão com qual carro aí? Tem uma caminhonetezinha lá, tá? Então, vamos caber. A vende, 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 vende. Não sei se você quer tirar da caixa. Não, não. A caixa vai perder. Não, não. Não, gente, esse é nosso vídeo pro canal. Cara, se apresenta, mostra a loja. Mostra a loja, hein? Vou mandar ele mostrar. Apresenta aí. Vamos fazer um tourzinho aí pela loja. Vai mostrando aí, olha, os baixos, as guitarras. Você tem na loja rapidinho aí. Vai firme. Vai firme com isso. Não, você vai e vai mostrando. Você vai na frente e eu vou te filmando. Aqui, ó. Aqui nós temos as guitarras. As especiais estão aqui em cima. Brasileiro. É da PIN. Esses miogueses vão botar numa sacola. Aqui, ó. Colocar numa sacola. Baixo acústico aí. Baixo acústico. Tem alguma coisa lá em cima do ukulele também, né? Tem o ukulele. Os cavaquinhos lá também. Os violões. Os violãozinhos aí. Aqui tem as guitarras. Gibson, Fender. A linha de percussão aqui em cima. Bandeirinhas. Tem aí uns... Os violões especiais lá em cima também. Violões. Dá uma cena de caco. Fica mais fácil de ver. Mas alguma coisa também não acompanha a percussão lá em cima, né? Tudo lá em cima é a percussão. Tem aqui os guarda-costas. Aqui é a segurança da loja. É, é. Olha a outra aqui. O guarda-costas. Os violões. Os dois segurados. A linha... As linhas de... Aqui é a... Pedais, enfim, né? Pedaleiras. 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 Grande variedade de cordas aí também pra quem... Tá precisando. Microfone. Isso, cordas. Ali a linha de violas. Lá no fundo é violas. Bacana. Tem aqui, ó. Variedade de cubos aí também, né? Cubos. Cubos pra guitarra. Cabe tudo, né? Aqui então... Os baixos, né? Isso. Contrabaixo. Contrabaixo aqui. Tem teclados também. Tem teclados. Isso. Pianinho aqui também. Piano. Piano. Piano, ó. Tem... Tem bastante... Né? Se tem algo que não tem, vocês encomendam, né? Isso aí. Então... Tu que é professor de música, tu pode encomendar, que ele não a gente traz. Aqui embaixo tem o... Aqui, ó. Aqui tem o sax. O sax e a... Ó. Ah, tá bem, bem. Tem aqui, ó. Não tinha visto? Tem um clarinetinho aí também, ó. Tem clarinete. Clarinete, sax. Maravilha. Violino aqui que passou despercebido antes também. É, depois tem a parte de cima, né? Se tu quiser dar uma olhada. Opa, aproveitamos lá. Vamos lá. Chega aqui. Mas eu subi aqui e não vi que tinha mais um. Não, tem mais um andar. Vamos lá. É grande então aqui. Bem abrangente aqui o espaço. Vamos lá conferir. Olha aqui. Deixa eu colocar um ali dele. Olha só. Ah, aqui tem as baterias. Ah, maravilha. Ah, show. Mais violinos aí. Tem um tchero lá também. Show de bola. Isso. Bateria para os bateristas implantantes aí. Olha aqui, ó. Trambone. Olha aqui os saques para aula. Olha só. Trambone, mais clarinetes aqui. Ah, tem uma flautinha também. É, tem uma flauta. Ah, bacana. Show de bola. Fora a parte de sonorização também, né? Mesa de som, caixa acústica amplificada. Sim. Pedais de bateria aí também, ó. Isso. Lá no fundo tem os pedestais também. Bateria eletrônica. Bateria eletrônica. Então, pessoal da loja 2001, para quem não conhece e quiser conferir, vale a pena. Tamo na área. Grupo KPN. KPN. Isso é uma roupa de RU.1. Beleza. E, tu lê, né, João? Já conferido a loja enquanto vocês carregaram o instrumental aí. João, teu nome? Eu sim, João Pedro. João Pedro. Ele é professor de quatro escolas de música natal e hidrata. Glória a Marcial. É. Agora, qualquer coisa, se precisar, Pedro. Vem aí, Pedro. Então, tá feito. Muito obrigado, sabe? Achou fácil? Não, não. Vê tranquila, vê tranquila. O GPS mudou lá em cima? É. Ah, não. A gente passou uma batida pelo nome da loja aqui, que não conhece. Vai olhando para um lado, para o outro. É, e passa a batida, né? Mas bem tranquilo. É, embaixo tem o estúdio também. Olha ali. Pra cima tem a escola. Aí em cima tem o segundo da edição, mais alguma coisa, e nós fazemos aula. É, bem lembrado. Dá esse tempo B aqui. Espera aqui. Espera aqui. Então tá, Grisada. Então tá, agradecemos aí. Vamos falando. E aí, com certeza, me dá um grito. Grito, obrigado aí. Valeu. Valeu. A gente precisa de me dar um grito ali no ar, e a gente vai se falando. Eu te mando a nota desse negócio aí. Tá? Combinado. Valeu. Você sabe sair agora? Sim, sim. O GPS lá dá aquela mão para nós aí. Fica tranquilo. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Vamos seguindo aqui, viagem conosco agora. Que o equipamento já tá... Hein, Jondi? Equipamento aí já tá fazendo companhia para nós aqui nessa viagem aí, ó. Asag... Ah, Grisada. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Ele vai botar o... Vamos meter o GPS. O jampizito aí. O GPS. Tá ali, ó. Como ferido instrumental, hein, Grisada? A lojinha é bacana, hein? A lojinha é uma alça, né? Pessoal também, gente fina para atender aí. É. Então é isso aí, Grisadinho. Até o próximo vídeo. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!